Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma live do Brasil Escola. Estão conseguindo me ouvir? Todos estão me ouvindo? Confirme por mim, por favor, se o som tá ok. Boa tarde, Marcela. Tá tranquilo o som? O som tá bom? Tá conseguindo ouvir direitinho? Tá todo mundo me vendo e me ouvindo direitinho? Ai, que ótimo, então. Ótimo, excelente. Muito bem, gente, que dia é hoje, né? Logo depois de um feriado de Corpus Christi e a emenda maravilhosa, né, de feriados de quinta-feira, que feriados na quinta-feira são maravilhosos, né, porque eles normalmente emendam com sexta, sábado e domingo. A gente tem quatro dias de descanso, quatro dias de folga, mas nessa quarentena o que fazer? Não dá nem pra viajar, né? E a gente tem que ficar em casa, a gente precisa ficar em casa. E o feriado coincide justamente, caiu num dia em que emendou com o dia dos namorados, que é uma data tão comercial, né, uma data tão valorizada, né, principalmente nos meios de comércio mesmo, como o dia das mães, dia dos pais. É uma data em que a visibilidade se torna muito importante, né, porque há mesmo essa necessidade de valorizar o amor. A nossa cultura é uma cultura que valoriza o amor carnal, o amor erótico, né? Existem vários tipos de amor, mas esse amor de casais é um amor que é muito valorizado, é muito procurado. Muitas pessoas, inclusive, encaram, enxergam o amor como uma realização na vida, né? Se uma pessoa não encontra um amor a partir de determinada idade, ela sente que não tem todas as realizações feitas completamente na vida dela, né? Então, na data de hoje, não é por acaso que eu estou aqui pra falar de um grande clássico da literatura, que é o Amor nos Tempos do Cólera. Esse livro do Gabriel Garcia Marques é um dos clássicos da literatura latino-americana. O Gabriel Garcia Marques é um dos escritores mais importantes da literatura do século XX. A obra mais famosa dele, a mais conhecida e considerada obra-prima é 100 Anos de Solidão, que é uma das obras mais marcantes do realismo fantástico ou realismo mágico. Na semana passada, nós falamos um pouco sobre Murilo Rubião, no dia 1º de junho, foi aniversário do Murilo Rubião, que na literatura brasileira é um importante representante dessa modalidade do gênero fantástico, né? Do realismo mágico ou realismo fantástico. E o Gabriel Garcia Marques é um dos nomes mais importantes da América Latina nesse gênero literário. Obviamente que na obra O Amor nos Tempos do Cólera, a gente tem alguns desses aspectos, né? Que são a mistura de elementos realistas e de elementos sobrenaturais ou, pelo menos, insólitos. E esses elementos acabam vivendo, convivendo em harmonia. Eles não geram conflito, não geram contraste uns com os outros, né? E por conta mesmo dessa narrativa muito poética, né? Mas também muito atenta com a realidade social, o Garcia Marques chegou a receber o Prêmio Nobel de Literatura, tá? Então, ele é um dos autores que está aí na lista dos que ganharam, dos vencedores do Prêmio Nobel de Literatura. Devido mesmo à importância, né? A grandeza e o poder de alcance que a obra dele tem. E não é por acaso que eu estou falando de O Amor nos Tempos do Cólera hoje. A gente tem dois motivos muito especiais para falar dessa obra hoje. O primeiro é que nós estamos aí há, pelo menos, há mais ou menos uns três meses em quarentena, em isolamento social. Tem gente que não está fazendo? Infelizmente, tem. Tem gente que poderia, teria condições de estar cumprindo, mas, às vezes, está se arriscando e colocando outras pessoas em risco? Tem. Mas tem aqueles que não tem mesmo escapatória, que tem um pouco mais de sensatez e de juízo e está cumprindo a quarentena. E está cumprindo a quarentena de uma maneira tão severa, tão rígida, né? Tão responsável que está com essa parte da vida comprometida. Que é a parte que diz respeito a esse amor, a esse amor Eros, né? É o amor que vem da mitologia, marcado pela figura do Eros, pela figura do Cupido, tá? Não é um amor fraternal. Não é um amor entre pai e mãe, entre amigos. É o amor mesmo entre pessoas que se desejam carnalmente. É sobre esse tema que essa obra vai dissertar a sua narrativa, vai trazer uma sequência de acontecimentos, né? O amor é o tema central da obra. É uma obra que se passa na epidemia de cólera que aconteceu no mundo, final do século XIX e início do século XX. Então, a contextualização dessa obra, já tem mais de 100 anos, né? Que o enredo da obra vai se passar, vai se desenrolar, se desenvolve. Há surtos de cólera, o cólera vai e volta, é controlado, aí depois começa a matar muito de novo, né? Nós estamos vivendo, por exemplo, uma pandemia agora que os números aí estão crescendo, mas a gente ainda não teve um momento de respiro. Mas houve na história da humanidade outras epidemias que tiveram um momento de respiro, parece que se apaziga e depois volta, e os números de mortos começam a subir novamente. E é o que acontece com o cólera, né? Então, a narrativa, ela se desdobra nesse tempo do cólera. Só que o cólera, a epidemia de cólera, essa doença mortal, é uma doença muito ligada, inclusive, a problemas de higiene. No final dos anos 80, início dos anos 90, eu me lembro de ver campanhas na televisão de prevenção do cólera, lavar as mãos, lavar os alimentos antes de comer, manter tudo muito limpo, né? Cuidar da higiene, não permitir que insetos, moscas, pousem nos alimentos, na comida, eram algumas das orientações, né? Então, muito relacionado à questão mesmo da higiene. E a hora se passa justamente no momento de surto do cólera. Só que o cólera, a epidemia, a doença, não é o tema central da narrativa. O tema central da narrativa é o amor. Mas é um amor, não é uma história de amor em que está tudo apaziguado, em que as discussões, as DRs, as famosas DRs, vêm apenas para equilibrar, para harmonizar uma possível tensão ou um possível desentendimento entre o casal. Não. Aqui nós temos uma narrativa muito delicada, no sentido mesmo de colocar o amor como um elemento muito mais forte. O amor é mais forte que a morte, inclusive. O amor é mais forte do que todos os obstáculos e adversidades que a vida traz. Os protagonistas da obra são Florentino Arisa e Fermina Daza. É esse casal. Inclusive, o Gabriel Garcia Martins dizia, o irmão dele também chegou a dizer que é uma obra meio tabu. Era uma obra meio tabu na família. Chegou a ter discussões por conta dessa obra. Quando ele escreveu, o pai e a mãe dele se sentiram um pouco expostos, porque é a história da mãe e do pai dele. É baseado, o livro é baseado na história do pai e da mãe dele, que quando se conheceram, já se amaram à primeira vista, mas o pai dela impediu de se casar com ele e ficou fugindo, mudando de residência, para impedir o casamento que ele, que o contrariava. Até que depois de muitos anos, eles conseguem se encontrar e consumar esse relacionamento que eles queriam ter, que eles desejavam ter. E é o que acontece aqui com Fermina Daza e Florentino Arisa. Florentino Arisa conhece, ele vai à casa do pai de Fermina Daza, ela tem uns 14 anos. Nessa época, gente, nesse momento aqui em que essa narrativa é contada, ela é contextualizada, era muito comum mesmo moças se casarem com 13, 14 anos de idade. Ultrapassava 16, 17 anos, já era considerada solterona. Cultura é um negócio que é interessante, ainda bem que passa por certas mudanças, certas transformações. Mas houve um tempo aí em que era totalmente natural uma garota de 10, 11 anos de idade ser dada a matrimônio. Inclusive, o 100 Anos de Solidão também, do Gabriel Garcia Marques, conta a história de Rebeca, que se casa aos 9 anos de idade e o marido não pode ter a noite de núpcias com ela enquanto ela não menstruar. E ela era em púberi, né? Quando ela entra na puberdade é que ele pode consumar o casamento com ela. Então, é muito complexo, né? Isso aqui, a gente tem que olhar pra essa história, ler essa história com a consciência de que ela tem uma contextualização fictícia de um momento em que esse tipo de prática era comum. Hoje não, né? Hoje a gente olha com outros olhos pra esse tipo de prática porque é problemático, tem outras questões envolvidas. E aí ela tem 14 anos de idade, mais ou menos, ele já tem uns 20 e poucos anos, ele se apaixona por ela à primeira vista. Ele vai levar uns documentos pra casa do pai dela e ele se apaixona por ela à primeira vista, enlouquecido, e começa a segui-la, ir pra porta da escola e deixar poemas pra ela e dedicar versos pra ela. Ele chega a dar a ela um epíteto, né? Da deusa coroada. Ela é a deusa coroada dele, ele a coroou, né? E é um amor muito intenso. E ela se deixa levar também por sua juventude, por aquela vida meio claustrofóbica que ela levava, porque ela só tinha contato com a tia, que é quem a ensinava as lições de casa. A mãe dela já era falecida. E ela se entrega a esse amor também, na medida que ela vai correspondendo às cartas que ele envia, ela devolve cartas e começa a construir um amor idealizado também, um amor platônico. Aí, quando o pai descobre, manda ela pra outras bandas do mundo, pra ficar bem longe e impossibilitar completamente qualquer possibilidade de Fermina se casar com o Florentino. Só que o Florentino ama demais. E é isso que é interessante, né? Esse amor, tanto que esse amor é forte. Esse amor é mais forte do que a epidemia aqui, né? E aí, há umas ironias depois, que o amor permite ironizar a epidemia, permite ironizar a doença aqui. Ele decide que o amor da vida dele é a Fermina Daza, e ele vai se casar com ela. Ele decide isso. O tempo passa, Fermina volta pra cidade dela, e ela acaba se casando com o médico Juvenal Urbino. pois, novamente, esse golpe duro no coração de Florentino Arisa faz com que ele, em vez de desistir, fortaleça ainda mais a sua convicção de que vai ficar com a mulher amada. E ele decide, ele coloca na cabeça dele, o Juvenal Urbino vai ter que morrer um dia pra Fermina ficar viúva e eu me casar com ela. Ele já meio que é considerado esposa, ele só apenas não achava que vivia junto. Então, ele chega até alguns relacionamentos muito passageiros, secretos, né, como se fossem amantes. Ele não firma com ninguém, ele não sela nenhum compromisso com nenhuma outra mulher. Aparecem várias mulheres na vida dele interessadas por ele, mas ele não concretiza nenhum tipo de laço afetivo com nenhuma dessas mulheres, porque ele já se considerava casado com o Fermina Daza, né, no coração dele. E ele espera, gente, isso que é muito grandioso na história, ele espera a... Eu tenho até anotado aqui, porque o número é um número muito curioso. Ele espera a Fermina Daza por quase 52 anos. Mais especificamente, eu tenho anotado aqui no livro, inclusive, que eu quero ler pra vocês, ele a espera por 51 anos, quatro meses e nove dias. Ele espera pra se casar com o Fermina Daza por meio século, cinco décadas, quase 52 anos, que é quando o livro começa, o livro começa com o Juvenal Urbino, o esposo de Fermina Daza, morrendo. Não tô dando spoiler, porque ele morre no primeiro capítulo, né, o livro começa a partir daí, começa da morte dele. Ele já tem 81 anos de idade, ele sofre uma queda grave, boba, irônica e grave. Ele vem a óbito, ela fica viúva e aí o Florentino Arisa reaparece. Ele fala, estou aqui para continuar aquilo que nós não acabamos. Ela fica a princípio titubeante, fica incomodada, não sabe como lidar com aquilo, mas aí o romance começa, o romance, ao longo da narrativa, ele vai se desenvolvendo a partir da junção de memórias do Florentino Arisa e da Fermina Daza, né, como foi que eles viveram durante esses quase 52 anos, o que que eles fizeram da vida deles, como eles estavam, o que que aconteceu, como foram os encontros e desencontros e reencontros que eles tiveram e vai mesclando, vai intercalando com as aproximações no presente. Eles já estão idosos, gente, e isso que é uma das grandes sacadas da narrativa, quando eles se reencontram, eles já são idosos. Ora, o Juvenal Urbino, que era o marido da Fermina Daza, morreu com 81 anos de idade, o Florentino Arisa estava com 76 anos de idade e a Fermina Daza estava com 72 anos de idade, então eles eram idosos, eles são idosos quando eles estão livres para realizar o amor deles. Às vezes a gente olha assim na sinopse do livro, a sinopse do livro fala, Conta a história de um triângulo amoroso que durou por 50 anos. O triângulo amoroso, na verdade, ele pressupõe que as três pessoas estejam envolvidas amorosamente e que elas realizem, materializem de alguma forma esse amor, que há um vínculo amoroso entre três pessoas, mesmo que uma delas não saiba da outra, casos de adultério, por exemplo. Mas não é o caso, fica parecendo casos de adultério, mas não é o caso de um amor nos tempos do cólera, porque a Firmina Daza se esquiva dele o tempo todo. E aí o narrador, no final, nos esclarece, eu não estou entregando outro spoiler decisivo, fiquem tranquilos com essa informação, o narrador esclarece que a Florentina, que a Florentina, eu sempre vou trocar o nome, que a Firmina Daza era feliz no casamento com o Juvenal Urbino, embora não morresse de amores por ele. Ela amava mesmo o Florentino Ariza, só que ela enterrou, ela abafou, ela guardou esse amor dentro de uma caixa para tocar a vida dela, seguir a vida dela em frente. Quanto a gente não está tendo que fazer isso, nos dias de hoje, nos dias de agora? Eu penso que essa obra é tão pertinente para o dia de hoje, para o dia 12 de junho de 2020. 2020 não é um ano qualquer, não é um ano como 2019 ou como foi 2018. 2020 é o ano da pandemia em que pessoas estão obrigadas a ficar dentro de casa para evitar um número maior de infecções, de contágio, de mortes. E tem gente que está fazendo isso sozinha. Tem gente que estava começando um relacionamento agora ou que estava solteira e a coisa que mais queria agora era conhecer alguém ou era ter oportunidade de flertar, de paquerar, de namorar e não tem como fazer isso. Porque é colocar-se em risco. Até que ponto você vai se colocar em risco? Você não sabe se a outra pessoa está infectada também? Você não deve sair à rua? Ou então a outra situação, um outro caso também que é complexo, que é o outro lado da história de um amor nos tempos do cólera relativo ao casamento dela com o Juvenal Urbino. E pessoas que estão vivendo em casa, estão o tempo todo trancadas dentro de casa e descobriram nessa quarentena que de repente aquela pessoa, aquele relacionamento não é aquilo. Talvez esteja em outro lugar, mas não pode fazer nada nesse momento. então o amor nesse momento aqui ele está meio que estacionado, ele está parado como acontece aqui no amor nos tempos do cólera. Ele precisa esperar um tempo. A gente espera que não seja, ele precisa chegar a 51 anos, né? Que não seja 51 anos. Porque aqui a gente está três meses, quatro, quase quatro meses e já é tão difícil para muitas pessoas, está tão complicado para muitas pessoas. Diariamente eu tenho visto gente se queixando de estar só, de não poder encontrar com uma possível pessoa que viraria um namorado ou uma namorada, né? por conta mesmo da situação, porque vive com uma pessoa idosa dentro de casa e não quer colocar em risco. E é interessante, porque além de todas essas discussões que a gente tem aqui que estão muito pertinentes com o momento que nós estamos vivendo, né? Isolamento, o amor que está sendo meio que estacionado, congelado, paralisado, não há essa possibilidade de sair e de dar oportunidade, de dar a vez para outra pessoa entrar nas nossas vidas, tentar deixar outra pessoa entrar na vida da gente, além de tudo isso, há uma outra discussão muito interessante aqui no livro que é sobre o tempo do amor. Existe uma idade ideal para se amar e ser amado? Existe uma idade certa para se descobrir uma paixão? Quando somos adolescentes, quando estamos na adolescência, tudo é muito intenso, né? Existe até essa reflexão no senso comum de afirmar que na adolescência, que na juventude, tudo é muito mais intenso, que o amor é a primeira vista, que a paixão dura muito tempo, mas quando amadurecemos, o amor também amadurece, portanto, ele fica mais calmo, apaziguado. Será que é assim mesmo? Será que isso é uma regra? Será que o amor é um sentimento tão racionalizável e o ser humano é um ser tão muito bem sistematizado para a gente conseguir afirmar essas duas coisas com certeza? E fica essa pergunta. Porque em O Amor dos Tempos do Cólera, a gente fica pensando durante várias partes que Fermina Dás é fria, né? Que ela não vai, é incapaz de amar qualquer pessoa, mas há um determinado momento que fica tudo muito esclarecido, né? Que ela fica, ela até tem, ela estranha, né? Ela sofre um estranhamento por já estar com 72 anos de idade e sentir frio na barriga, arrepiar os pelos do braço, da nuca, ao ver a figura do Florentino Aris aparecendo diante dela, né? Então, é uma história de amor muito bonita, é uma história de amor, inclusive, que discute esses preconceitos, tá? Porque os filhos da Fermina Dása se colocam contrários, se colocam contra essa aproximação, essa proximidade entre os dois, acham que é uma pouca vergonha pessoas idosas, pessoas velhas ficarem se entregando a namorar, a beijar na boca, a se apaixonar, isso não é coisa de gente velha, isso não é coisa de gente idosa, é uma discussão muito problemática, porque se o amor é uma emoção, é um sentimento humano e o ser humano é, o é, né? É humano, do início ao fim de sua vida, então, qualquer tempo, qualquer momento da vida é passível de se descobrir o amor de uma outra forma, de se amar novamente ou de se apaixonar pela primeira vez ou de ter uma paixão arrebatadora ou de ter um amor à primeira vista, né? E ela recupera isso, ela era feliz, mas ela não amava intensamente, ela só descobre que é capaz de amar intensamente quando ela ultrapassa os 70 anos de idade e ele, porém, amou a vida toda, amou a vida toda, né? Então, é uma história muito estimulante no sentido mesmo de trazer um respiro, de trazer um refrigério, porque nesse momento de pós-apocalipse que nós estamos vivendo, né? Um momento muito distópico, um futuro muito incerto, mais perigoso do que tranquilizador, a gente pegar uma obra dessa e ver uma belíssima narrativa como essa construída, enfatizando, destacando, salientando o amor, que o amor é capaz de sobreviver às adversidades com suas particularidades, não há uma idealização do amor aqui, tá? Não é o amor de contos de fada que ele traz aqui, é o que tudo tá certo, que ninguém questiona ninguém, que tá tudo às mil maravilhas, não. Existem conflitos e tensões entre pessoas que se amam, mas com esse amor é possível contornar essas tensões e a maior das tensões possível de se contornar é a da terceira idade da sociedade achar que eles já não são mais capazes ou que eles já não são mais adequados, não se encaixam no amor, mas eles provam justamente isso e eles se amam no meio de uma epidemia de cólera e é no meio da epidemia de cólera que acontece uma quarentena que permite assegurar os últimos anos, os últimos dias, os últimos momentos desse amor. Eu tô falando últimos dias, últimos anos, não é porque eu tô falando que eles morrem no livro, não é disso que estamos falando, não é esse tipo de spoiler que eu estou entregando pra vocês, mas nós estamos falando da idade que eles têm e nós sabemos qual é a expectativa de vida de pessoas atualmente, dificilmente o ser humano ultrapassa aí mais de 100 anos, 120 anos, as pessoas não ultrapassam tanto assim os 100 anos, poucas pessoas chegam aos 80, aos 90, eles já estão na casa dos 70, então, os anos que eles viverem juntos serão os últimos da vida deles e é a quarentena que vai resguardar num determinado momento. Então, todos esses elementos que hoje estão tão presentes na nossa vida e que estão nos angustiando tanto, às vezes, que nos colocam no lugar de acidentados do amor, boa parte, tem gente que não tá ainda se sentindo acidentado do amor, tem gente que tá segurando muito bem, que tá aguentando muito bem, mas tem gente que já tá assim desolado, que queria, que queria entrar no Tinder, que queria marcar encontro, que queria conhecer novas pessoas, que queria ir pra aglomerações, mas não pode, porque corre o esquina de voltar pra casa sem um companheiro ou uma companheira e ainda doente, né? Mas apesar de todo esse terror que nós estamos vivendo e desse medo que parece nos assombrar diariamente, há um respiro nessa obra. É uma obra que eu não indico só pra formação de leitor, né? Pra um bom leitor, um bom escritor, pra fazer uma boa redação, pra ter um bom repertório, pra ter uma boa referência de leitura, mas também pra apaziguar o coração nesse momento de quarentena e de isolamento social. Se tá muito angustiado ou muito angustiada, é uma obra que traz algum refresco no meio do deserto, algum copo d'água pra matar a sede de gente, de histórias bonitas e que lembra muito as mil e uma noites, o modo como ele narra, o modo como ele vai intercalando, narrativas e narrativas, ele vai encaixando narrativas umas nas outras. E aí, pra finalizar, se ninguém tiver alguma pergunta, algum comentário que queira fazer, eu quero ler um trecho do livro que pra mim é uma das coisas mais bonitas que esse livro tem. É muito bonito, toda a narrativa, o livro todo é muito lindo, sabe? O livro todo é, a narrativa é O Amor nos Tempos do Cólera, tá? Pra quem perguntou aqui, ó, Rodrigo. A obra é O Amor nos Tempos do Cólera do Gabriel Garcia Marques. Essa capa lindíssima, toda vermelha, né? Então, é uma obra que ela é bonita em todos os aspectos e em várias partes, mas quando esses dois personagens se dão conta de que eles podem amar mesmo sendo idosos, mesmo estando com os descontados por causa da epidemia, né? Que podem se infectar e que podem se contaminar a qualquer momento, ainda existe o amor que os fazem viver. Eu vou ler pra vocês. Pela primeira vez achavam-se diante um do outro a tão curta distância e com tempo bastante para se verem com serenidade depois de meio século e ambos se haviam visto tal como eram. dois anciãos espreitados pela morte sem nada em comum além da lembrança de um passado efêmero que já não era deles mas de dois jovens desaparecidos que podiam ser seus netos. Isso aqui é muito bonito. Eu deixo pra vocês então essa leitura desse trecho a indicação da leitura do livro pra quem tá querendo se consolar amorosamente isso aqui é um excelente consolo. tá eu fico por aqui eu agradeço a todos que estiveram acompanhando no momento a atenção a participação espero que vocês tenham um bom descanso nesse feriado que vocês ainda cumpram certinho a quarentena pra gente poder sair dessa mais forte e realizar narrativas como essas e pra quem tem ou não tem companheiro e companheira feliz dia dos namorados que vocês possam amar uns aos outros e amar a si mesmos beijos e até a próxima